Bem meus amigos, e o governador Tarcísio de Freitas, governador aí da cidade, aliás, do estado de São Paulo, ele foi aí para o Fórum Econômico em Davos e está se encontrando aí com uma galera de peso, o presidente do Banco Internacional do Desenvolvimento, CEO do Qatar Investment, enfim, mais uma galera e o que ele falou foi o seguinte, vamos buscar um investimento para fazer a diferença em todos os setores, investimento no nosso agronegócio, na nossa indústria, temos uma oportunidade gigante de promover a reindustrialização do estado de São Paulo, investimento na área de transportes, na área de logística, para que a gente possa conquistar o desenvolvimento, promover a qualidade de vida das pessoas, sempre na base do diálogo. A nossa missão em Davos é apresentar todo o potencial de São Paulo, seu desenvolvimento sustentável, sua capacidade de atração de investimentos e as oportunidades para parcerias com o setor privado. 13 novos negócios para o estado de São Paulo significa gerar empregos, renda, qualidade de vida e ajudar o crescimento do Brasil. Isso daí é um fato, não que as pessoas se apoiem em São Paulo, mas o governo, ele se apoia nos impostos cobrados em São Paulo. Então o pessoal trabalha que nem um cachorro, trabalha lascado aqui, igual um camelo, e daí na hora de recolher impostos, redistribuir por todo o Brasil e a porcentagem que vai para São Paulo especificamente é algo ínfimo. Isso daí para mim é um problema gigantesco, né? A gente tinha que tentar melhorar essa situação, os próprios benefícios, eu sou contra benefícios que as pessoas recebem, né? Bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o que, bolsa não sei o que. Eu penso o seguinte, que o fato de uma pessoa trabalhar e prosperar não deve ser recompensado com o fato de você obrigar essa pessoa a ajudar as outras pessoas, né? Então eu acho lindo e maravilhoso quando uma pessoa ajuda o próximo, eu acho isso excepcional. Mas a partir do momento em que você obriga a pessoa a ajudar o próximo, você quer fazer uma redistribuição de renda, tirando de quem faz sucesso financeiro, é uma coisa absurda, tá? E do meu ponto de vista, inclusive, seria bom até se São Paulo se separasse do Brasil, porque isso daí tá sendo, né? Qual que é a... Vamos só falar assim, tá sendo uma agressão. Eu falo uma outra palavra aqui, mas o que acontece em relação a São Paulo é uma agressão gigantesca, né? Então, eu penso que se São Paulo se desvinculasse aí do Brasil e passasse a virar um país que, sermos uma espécie de parceiro do Brasil, a gente teria aí um outro ponto de vista, né? Uma melhoria gigantesca e o resto do Brasil provavelmente iria ter sérias dificuldades. Porque o governo, não as pessoas, tá? Não tô falando que a pessoa que mora fora de São Paulo, ela se sustenta com base do dinheiro que vem de São Paulo. Não, tô falando da estrutura governamental, que é uma coisa totalmente diferente. Então, o governo que depende tanto do dinheiro de São Paulo pra essa estrutura governamental ia quebrar a cara, né? Então, eu penso que a gente deveria acabar, primeiro lugar, acabar com todo esse negócio de benefício, bolsa isso, bolsa aquilo. E, se for usar dinheiro, se for pra roubar dinheiro da população, que é o imposto, pra fazer uma redistribuição, então, que a redistribuição fosse feita com base em geração de empregos, né? Vamos pôr todo mundo aí pra trabalhar, porque se todo mundo tiver oportunidade de emprego, oportunidade de trabalhar, né? É, eu penso que daí a gente geraria mais dinheiro, em vez de ficar, né, assaltando aí o que sai de São Paulo.